Música Advogado tem legitimidade para questionar honorários e tentar revertê-los em seu favor. Decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o colegiado, a legitimidade prevista no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil subsiste mesmo na hipótese de honorários arbitrados em favor da parte adversa. Na origem da demanda, o juízo de primeira instância acolheu um pedido de reconhecimento e dissolução de união estável e condenou a autora da ação a pagar custas e honorários advocatícios. Por entender que foi vencedor no processo, o seu advogado recorreu da decisão pleiteando a inversão da verba honorária. O tribunal de segunda instância não conheceu da apelação, sob o fundamento de que o advogado não teria legitimidade recursal. No STJ, o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, afirmou que pode-se inferir que o advogado, ao recorrer contra a decisão que versa sobre os honorários sucumbenciais, visando o reconhecimento ou a melhora do seu direito, age dotado de legitimidade ordinária. Além disso, segundo o ministro, essa é também uma questão de interesse recursal, dada a possibilidade de o advogado recorrente reverter a verba sucumbencial em seu proveito. Em seu voto, seguido pelos demais membros da turma, o ministro determinou o prosseguimento do julgamento da apelação, afastando a preliminar de ilegitimidade recursal reconhecida pelo tribunal de segunda instância.